Música 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 O que é o filme, mano, que tem homenagem a ver a Tupan, 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 a ver a Tupan. Ó. Ok, aqui vou pegar um nick a ver a Tupan. Vamos lá. 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 A mãe A mãe já pensa bobagem, acho que falando coisa macumba, porque falando não gosta da gente, é bem assim o que pensam, porque tudo nós nascemos para sofrer, meu Deus do Senhor. Até o espírito da gente não podia, né? Não, não queria. Estou brincando. O espírito da gente não precisava sofrer, né? Mas não adiantava certo, né? O que que é? Esse que está no meio de nós, não bebe e não come, né? E nós que temos no chão, como dizem os gatos, estamos comendo a comida porqueria, já dizemos assim, né? Da hora nascida, já tem um problema. Então, como vocês são médicos, tem hora que às vezes, com a vontade, não é discutível, mas... Porque lá nascimento passou por isso, já tem um problema. Já está escrito o que que vai passar ali. Já está ali na ficha corrida ali, vai fazer isso, acontecer aquilo. E, muitas vezes, vocês enxergam, né? Do parceiro de vocês, o Branca, a Átima, o Arrigo de Atempedrinho. De onde é que é? Que vocês comem a comida boa, não é com petra. Então, informou esse problema, como vocês enxergam, né? E também que se informa, um petra vai ter uma pedindo ouvir, então, onde? É por isso que está falando, né? Nós estamos comendo arroz do mundo, feijão bem do mundo, macarrão que não tem churro. Nós estamos comendo a nossa saúde, meu Deus do céu. Ainda mais, de comparação, pequenininho está se dando uma idade. Está vindo. E, graças a Deus, ela sofreu também. Sofreu bastante. Sofreu, né? Graças. Graças a Deus. Tinha alguém para me ajudar também. Tinha alguém para me ajudar também. Aí, vamos de comparação. Vamos mandar um chardinho, tá? Vamos mandar um... Tá comendo. Olha, olha, esse chucum. Gostou, né? Não, não é assim. Semana que eu não batia barra. Ai... . 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 Bem aqui, que começa a pagota, parece que tem um chumbinho, não? Aí você pega e faz um pilãozinho, não é muito quente, quase mais ou menos, e coloca aqui, aí faixa aí. Aí, de meia-noite, começa a secar. Não, você tem que, enfim, a desculpa é que tem que fazer três vezes, eu acho que é. Duas vezes para três, já começa a dormir, tem que ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não posso dizer que a gente tem um cérebro e não tem um cérebro. Eu não tenho nada, eu tenho nada a ver com o cérebro. Você pode dizer que a gente tem um cérebro, mas não tem um cérebro que eu te disse? Eu não tenho nada a ver com o cérebro. Não esquece, como eu estou interessando por aqui, vamos entrar aqui agora. estamos juntos depois. É... 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 Tem que... Tem que pechar uma tartinha, ele levantar É... Não é... Não é... É... Eu vou te dar uma olhada. E aí o que que lê a iguã pê-ce o 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 precisaria igual apleca eu como e queremos o eu não sei que eu vou acelerar eu para a gente the Porquinho e se esытan avelaり no räume aperturar éART. eles são bositórias, eles flipam a pessoa curava Eu não sou um homem ou não. Você perdeu? Sim, eu perdi quando tomei um monte de pão. Eu não tomei em casa nenhuma de fazer mais de cada um. Agora chegamos em Goordão... Eu não quero fazer isso, pois... A gente tem que fazer isso acho que a gente quer fazer um desafio. Agora em Bicelos, a gente vai fazer um trabalho. Quando a gente passa, a gente vai se puxar pra aí. Então a gente vai fazer e채 afetar o outro lado. Não vai aí. HHVM, escolas... Cada segredo, cada momento vai te apagiar para uma mão. É uma linha de tempo que a gente faz com a nossa vida mesmo. É, a gente tem que pedir a pele e fazer como se fosse para tentar a pele e aprender a pele para a pele, né? É, eu sou um seguidor. Então, nesse caminho que eu estou. Eu sei muita coisa. Assim, a gente tem que ir para a pele e para a pele. Porque eu tenho que ir para a pele e para a pele. E a pele e para 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 a pele. Não, não. Eu tenho que ir para a pele e para a pele e para a pele. Eu tenho que ir para a pele e para a pele e para a pele. Eu tenho que ir para um livro. É. É uma biblioteca antiga mesmo. Eu não posso repassar muitas informações. Agora, eu tenho que ir para a pele e para a pele. Eu tenho que ir para a pele e para a pele e para a pele. Eu acho que não seja para a pele. Eu prefiro para nós tudo, até onde? Eu sou mais para Raven Hugh�� e Cleownersy. Eu falo para ela. Tem lá de amassade que queria tirar muchas. Não, tem elas para a peleas, né? Acho que estou não me Mobileápos também. Eu acho que vai até mais estrelas, e a gente vai ter conhecimento. A gente vê as estrelas, principalmente o caminho da Anta, que eles falam muito. E a gente vai ter que ir embora. E vai ter que ir embora. Então, a gente vai ter que ir embora. Você consegue fazer as duas pães? Você consegue fazer as duas pães e nós temos que ter um papel Então você consegue fazer? Você consegue fazer o papel Eu posso fazer e continuar a fazer calcão Éupun que você pode fazer Para fazer outra coisa Como você consegue fazer a língua E você pode fazer o papel Hum... Eu vou pôr. Pôr, eu vou pôr, eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Primeiro é feito assim. Depois de uma petrânia, a gente não vai ficar com a regra, mas agora é uma vaca. A gente não vai ficar com a regra. 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 Quando começar a servir medicina, a gente faz esse desenho aqui. Não vai ficar com a regra. A gente não vai ficar com queira. A gente já vai voltar a pegar graves. A gente passa. Isso dura. O meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose O meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose O meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose O meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irmã e o meu irmão já mora até segunda dose, minha irm Amém. 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 Muito obrigado, pessoal. Bem, depois o que eu estou fazendo foi que vocês foram concluir. Eu não sou de fato. Eu não sou de fato. Eu não sou de fato. Eu sou de fato. Eu não sou de fato. Eu não sou de fato. Eu não sou de fato. E aí Nesse dia, ele o gencomando é que ele pôs no domingo e eu queira saber de elas. Ele depois diz que ele não é queira de mim. E nós simplesmente vamos estar mais errado. É que ele não se envolveu, mas também o apoiado. Eu quero que ele não venha. Eu não conheço o nosso pai e porque eles não conhecem os olhos. Essa é a sua casa. Eu já conheço o meu pai e a minha mãe. Eu conheço os meus filhos. Eu conheço todos os filhos. Eu conheço o meu pai. E aí, nós já vamos fazer o meu pai, e aí, nós vamos fazer o meu pai. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. O que é isso? Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?